Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita caseira bem rapidinha, mas é muito boa, tá? Que eu tô testando aqui e funciona, então eu resolvi passar pra vocês, tá? Que é pra eliminar foliculite, aquelas bolinhas que nascem no bumbum, tem pessoas que tem no externo coxa também, tá? Então você vai precisar de um ingrediente que é um óleo essencial de té, tá bom? Eu vou colocar aí pra vocês o nome certinho e também uma marca brasileira pra vocês poderem encontrar. Esse óleo, gente, você vai utilizar ele três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, tá bom? Você vai pegar ele e vai colocar em um algodão, tá? Vou fazer aqui, mostrar pra vocês, você pega um algodãozinho, passa no algodão três gotinhas, tá bom? Ou a quantidade que vai dar certo para a sua região, no caso eu não vou mostrar aqui aplicando, porque no bumbum, né gente, não pode. Então, ó, você vai aplicar assim na sua parte, onde você tá com as bolinhas, tá vendo? E você vai deixar ele lá, quietinho, tá bom? Lembre-se de passar na pele limpa, tá gente? Porque se você passar na pele suja e tal, não vai dar certo. Tem que tá com a pele limpa e aí você deixa e aí depois você lava a região, você limpa com um lencio umedecido, né? Porque são três vezes ao dia, você não vai tomar banho três vezes ao dia. Você também pode, gente, tá utilizando o sabonete à base de té, que é a mesma coisa do óleo. Só que o óleo, como ele é mais concentrado, você vai sentir mais o efeito. Mas aí você pode também utilizar o sabonete. Eu vou deixar pra vocês a foto do sabonete aí, também, pra vocês poderem ver. É muito boa essa receita, gente. E é boa também pra quem tem espinha no rosto, você pode utilizar também, tá bom? É ótimo. Então, só mesmo pra passar a dica aqui rapidinho, espero que vocês gostem. Escrevem nos comentários se você já conhece essa receita. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho